O que significa em italiano a expressão prendere in giro? Prendere in giro, o que significa? Bom, é uma expressão extremamente usada na Itália. O ato em si não é uma coisa muito legal de se fazer. Quando alguém prende in giro qualcuno, significa que ela está zombando, ela está rindo. É um ato, digamos, um pouco negativo. Não é legal prendere in giro una persona. Então, quando eu falo prendere in giro, significa que eu... Tem vários significados, mas são todos pejorativos. Eu posso estar zombando de alguém. Então, eu posso dizer assim... Me ano preso in giro, zombaram de mim. Me ano preso in giro, zombaram de mim. Que voi prendere in giro? A quem você quer enganar? Que voi prendere in giro? Estou perguntando... A quem você quer enganar? Um outro exemplo... Excuse, amigo meu, não vejo que leite prendere in giro. Estou dizendo... Desculpa, meu amigo. Você não está vendo que ela está te enganando? Então, prendere in giro significa zombar, rir, enganar ou enrolar alguém. Ok? Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais expressões de italiano, não esquece de seguir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.